do nosso canal e no vídeo de hoje, o Sr. Gold Pot vai ativar uma conta de 2 mil dólares, isso mesmo galerinha mais de 11 mil reais, eu vou fazer o investimento ao vivo na Crypto Life galerinha, mineradora aí que paga até 4% ao dia, então fica no vídeo porque você vai acompanhar aí como se cadastrar e como ativar o seu investimento para começar a ganhar dinheiro, aqui na página de cadastro né galerinha, clicou no link aí da descrição do vídeo, você vai chegar até a página de cadastro, você vai criar um nome de usuário, vai colocar o seu nome completo porque você vai receber via Pix ou via USDT né galerinha, coloca seu e-mail, telefone real, senha, confirma a senha e clique em entrar, feito isso aqui galera, você já está cadastrado na Crypto Life, melhor mineradora de criptomoedas aí do momento, veja que o meu saldo de investimento está zerado porque eu criei esta conta secundária para fazer este investimento e alavancar os meus ganhos né, alavancar os meus ganhos diários aí, então como eu vou fazer agora para depositar os dois mil dólares via Pix na Crypto Life e ativar o meu investimento. eu vou clicar aqui em melhorar investimento, novo investimento, vou selecionar um valor, olha aqui ó, mais de 5 mil, seria, não, mais 5 mil seria mais de 5 mil dólares né, então peraí, mais de 1 mil, deixa eu zerar aqui, que eu fiz errado, peraí galera, olha aqui ó, coloca aqui mais 1 mil, mais 1 mil, olha aí, deu 2 mil dólares, tá, valor de 11.360 reais, como eu vou pagar isso? Vou pagar com Pix, criptomoedas, aqui eu posso pagar com SDT ou posso pagar com TRX, ok? Então vamos lá, pagar com Pix, olha lá, gerando um novo investimento, já gerou aqui a chave Pix, tá, tem o copia e cola, vai carregar aqui também o QR Code, minha internet está um pouco fraca, eu vou preferir, aí pronto, carregou o QR Code, agora eu vou pausar, conectar aqui a minha conta bancária e ativar esse QR Code aqui via Pix. Voltando galerinha, voltando, minha conta está, já paga, já está ativa, olha, paguei aqui a minha fatura às 5 horas e 3 minutos, mas eu me deparei com uma dificuldade que eu gostaria de mostrar para vocês agora. Veja que a fatura original que eu criei, às 4 horas e 33 minutos, ficou como pendente, eu não consegui fazer o pagamento dela. Por que eu não consegui, galerinha? Porque o meu Pix estava travado o valor da movimentação, e é um valor alto, 11.360. Então, o que eu fiz? O que eu tive que fazer? Eu tive que, por que a hora que eu pausei o vídeo que eu tentei pagar, não deu certo, eu gerei uma outra fatura, um pouco mais tarde, para, assim, caso desse algum problema com essa aqui, então eu fiz outra fatura, eu aumentei o valor do meu aplicativo bancário, do meu Pix, desbloqueei lá, né? Fiz o pagamento, foi pago com sucesso, voltei lá no meu aplicativo e travei de novo. Isso aí é uma questão de segurança, né, galera? Para a gente não andar com o Pix desbloqueado aí no meio da rua. Então, nossa conta secundária está ativa com investimento de 2 mil dólares, e a partir de agora é acumular lucro, fazer juros compostos, ganhar dinheiro e trazer tudo isso em novos vídeos para você. Link de cadastro para vocês cadastrando a CryptoLife, você encontra na descrição do vídeo. Vem com o Sr. Gold Pot, vamos ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz, galera. Vem tudo com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.